Você já deve ter visto várias dessas pinturas. Pois é, no vídeo de hoje falarei um pouco do pintor destas e também um pouco da era de ouro do Japão. E principalmente do filme Miss Okusai. Ficou curioso? Então te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e eu vou assistir a no Cinease. Roda vindo. Antes de começar do filme propriamente dito, quero falar quem foi Hatsuka Hokusai e depois do período Edo do Japão. Hatsuka Hokusai foi um artista japonês, pintor do estilo Yokoe e gravurista do período Edo. A obra mais conhecida de Hokusai é uma série de estilo gravura chamada 36 Vistas do Monte Fuji, da qual faz parte da obra que lhe deu reconhecimento internacional, a Grande Onda de Kanagawa, que retrata uma enorme onda ameaçando a embarcação de pescadores. Outro trabalho reconhecido de Hokusai chama-se Hokusai Manga, onde é retratado um estudo sobre movimentos e expressões. O termo manga, utilizado atualmente para histórias em quadrinhos japoneses, é utilizado de outra forma na época. Era uma maneira de representar a realidade por meio de caricaturas. A história de Hokusai tem início no período Hokukeri. O artista era filho de uma família de artesões do bairro Katsukia. Seu pai fabricava espelhos para ganhar a vida e acredita-se que sua mãe fosse uma concumbina. Há seis anos, o pintor começou a fazer seus primeiros trabalhos, decorando os espelhos que seu pai fabricava. Agora que sabemos um pouco da vida do artista, vamos falar um pouco sobre o período em que ele viveu. O período Edo, ou Idade da Paz Ininterrupta, 1613-1878, é um período da história do Japão que foi governado pelos shoguns da família Tokugawa. No período de março de 1683 a maio de 1868, estabelecido por Tokugawa Ieyasu, o primeiro shogun desta era na então cidade de Edo, atual Tóquio. Três anos após a Batalha de Sekigara, foi um período de forte isolamento político e econômico do país, e rígido controle interno, regulando os feldos através do Código de Leis. Em 1868, o período terminou com a restauração Meiji, quando o governo imperial, Teno, recuperou sua autoridade, marcando o fim das ditaduras feudais e iniciando a modernização no Japão. Em 268 anos, o Japão passou por um período de relativa paz e de valorização das artes, como o teatro kabuki, a pintura madeira, a arte no chá, e escrita e educação. Também desenvolveram segar a cultura e a construção civil no setor das estradas, que posteriormente contribuíram para a rápida industrialização do país. Agora que já temos essas informações, vamos para o filme. Miss Hokusai é um filme de 2015 dirigido por Keishi Hara, adaptação do mangá de Sasuro Beri, escrito e ilustrado por Hinako Sujiura. O mangá foi lançado entre os anos 1983 e 1887. Depois de quase 30 anos, quis ser uma adaptação, digamos que moderna, entre aspas, e em filme. Eu há muito tempo já fiz um vídeo do outro filme desse diretor, que foi Colorful. A história é focada no dia a dia de Oei, artista e filha de Kakitsuki Hokusai. Ambos são figuras históricas reais com o Hokusai, em 1760 e 1849, muitas vezes sendo apontado como o primeiro a usar o termo mangá, para descrever o seu trabalho e em particular sua série de pinturas Hokusai Manga. O filme segue o estilo Size of Life, mostrando momentos da vida deles e das pessoas que o cercam. O filme começa com a narração de sua filha falando de um dos pintores mais importantes da história, o Japão. Toda cena tem um começo bem forte e o filme em geral é bem envolvente. Para alguns pode parecer até parado, pelo estilo de ser Size of Life, ou seja, dia a dia. Tanto o pai quanto a filha, eles têm personalidades fortes. São de espírito forte e apesar de suas diferenças, ele consegue viver em certa harmonia. Miso Hokusai entrega ao longo do filme diversas cenas de bastante impacto, mesmo que não tenha uma trama de fato. O filme sabe muito bem como entregar momentos que saltam aos olhos e isso várias vezes de formas diferentes. Algo que ajuda bastante é a sua trilha sonora que vai variando de situação para situação. Algo que também diz o notar do filme é que às vezes o estilo da arte muda e vai para o estilo real da arte que fora de seu pai. Por exemplo, quando Oei e seu irmão ou não estão andando de balsa, de repente as ondas ficam iguais à pintura da grande onda de Kanagawa, que é a pintura mais famosa, acho, desse pintor. O filme consegue entregar personagens memoráveis, que interagindo entre si rendem momentos que vão o divertido ao tocante. Além de entregar um visual fluido capaz de mudar de acordo com o momento, a fim de melhor combinar com a cena em questão, e isso enquanto mantendo uma ambientação constantemente boa. Eu, particularmente, gostei bastante do filme entregando bons momentos, como por exemplo quando ela pinta a figura do dragão, ou até mesmo quando ela vai com seu pai para exorcizar o espírito de uma certa pintura. O dragão é uma metáfora para inspiração. Momentos como o caso do rosto ou da pintura, na qual faltava um Buda, são referências a mitos, histórias e o folclore daquela época. Apesar de ambos serem pintores, ela admite que apesar de todas as características do seu pai, ele estará sempre assim em passos dela. No filme temos alguns aspectos bem bonitos, digamos assim. Como por exemplo quando a sua irmã mais nova vai brincar na neve, e ela conta para a sua irmã mais velha depois como era bom brincar na neve. Essa cena até me lembrou um pouco de futuro, pois o garoto que estava brigando com ela jogava bola na neve para cima, e caia os resquícios de neve nas suas cabeças. A irmãzinha dela é cega e está doente, e infelizmente ela acaba não resistindo. Mas não é por causa disso que ela deixou de se despedir de seu pai. Enfim, é um filme muito bom, mas para alguns pode ser um pouco chato, eu particularmente gostei. Então é aquela história, se você tiver a oportunidade de assistir o filme, assista. Pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.